Oi, eu sou o Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu trago para você uma das mais poderosas orações para fazer de manhã, especialmente se você está passando por um momento complicado, sem perspectiva de uma saída, de uma solução. Quando você começa o seu dia confiando em Deus, as coisas podem acontecer. Faça esta oração das causas impossíveis e veja o que Deus pode fazer em sua vida. Faça com fé e confie. Aqui estou, meu Deus, em mais um dia. Estou aqui diante da sua presença, te adorando, te glorificando e me colocando diante de ti, reconhecendo que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Deus, eu te amo e eu me abandono em ti, porque eu confio plenamente. Eu sei que o Senhor está sempre ao meu lado e que nunca me abandona. Eu sei, Deus, que o Senhor segura na minha mão para, se eu cair, eu possa me levantar rapidamente. Eu não sou nada sem ti, meu Deus. Eu não tenho nada se o Senhor não me der. Mas com o Seu amor, eu sei que tudo é possível. Permita-me, Deus, avançar em sua direção, afastando de mim tudo aquilo que me impede, afastando de mim todas as coisas negativas e que ao avançar eu possa me sentir na Tua presença. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus nesta manhã, que está abrindo os meus caminhos e apresentando o impossível. Venha até mim, Deus, neste momento, para saciar as minhas necessidades. venha e deixe todas as Suas dádivas florescerem em mim, para que eu seja um exemplo para os meus amigos e familiares, para que eu seja uma testemunha de que para Deus nada é impossível. Eu sei, Deus, que o Seu coro de anjos está sendo enviado para mim neste momento, e que em todos os lugares que eu for, os Seus anjos chegarão primeiro. Eu sei, Deus, que o Senhor está tomando conta da minha causa impossível e eu sei que o milagre será alcançado. Neste momento, eu permito que os Seus anjos me envolvam com as Suas asas poderosas, ampliando a minha fé, abençoando a minha existência, me permitindo confiar. Eu sei, Deus, que a Sua sabedoria está sendo colocada em meu coração neste momento. obrigado por remover todas as preocupações e todos os medos. Obrigado por conceder-me a força física e mental, aumentando a minha confiança, aliviando os fartos pelos quais eu estou passando neste momento. Com as Suas bênçãos, Deus, eu sei que a felicidade e a prosperidade estão se aproximando. Me ajude, Deus, a romper todas as barreiras que me aprisionam em uma realidade de falta de saúde, de bem-estar e de merecimento. Deus, abra as portas que eu considero fechadas para que eu possa superar as más circunstâncias e me permita alcançar a prosperidade espiritual e material que eu anseio e que eu tanto preciso. Por favor, Deus, envie Sua orientação poderosa para todos os aspectos da minha vida. Me ajude a ser uma pessoa melhor, que todo o pensamento que está na minha mente, que não seja Teu, seja ele consciente ou subconsciente, seja removido, purificado neste momento. Eu peço, Deus, que venha até mim e traga a Sua luz, clareando a minha existência e me concedendo a graça da vitória das minhas causas impossíveis. Derrame, Deus, sobre mim neste momento a Sua sabedoria para que eu possa compreender os Seus conselhos. para que eu tenha fortaleza e coragem diante das dificuldades, que eu tenha perseverança para confiar na Sua ação. Me encha, Deus, da Sua paz e regozija a minha alma. Liberte-me das tribulações e das angústias. Amado Deus, Todo-Poderoso, conduza a minha vida e as minhas ações de hoje em diante. Conduza os meus pensamentos e os meus sentimentos e que tudo o que tem sido difícil em minha vida neste momento que o Senhor possa eliminar. Que o meu pedido que eu classifiquei como impossível que com o Seu amor e o Seu poder eu possa ver se realizando à minha frente. Me abençoe, Senhor, nesta manhã. Purifique-me, Deus, nesta manhã. Transforme a minha vida nesta manhã. Com toda a fé em meu coração, eu me entrego neste momento sabendo que o milagre que eu preciso vai se tornar uma realidade. A partir de agora, eu agradeço a Ti, meu Senhor Deus, por responder a minha oração, por me conceder a paz neste momento. Eu sei que o melhor vai acontecer em minha vida. Eu sei que o meu milagre vai chegar no momento certo. E eu já sinto a vitória se aproximando de mim neste exato momento. Amém. Agora aproveite este momento e faça o seu pedido especial a Deus. o que é tão impossível? Qual é o milagre que você precisa? Fale com Deus neste momento. Agora que o seu pedido foi entregue, apenas repita estas palavras. Gratidão, Deus, por tornar em realidade o que parecia impossível. Gratidão, Deus, por tornar em realidade o que parecia impossível. o que é tão impossível. Agora você pode seguir o seu dia, confiando plenamente na ação misericordiosa de Deus. Algo incrível, algo maravilhoso vai acontecer com você. Eu tenho fé. Eu acredito. Se você gostou desta oração, clique no like e deixe um gostei. Se você quer ser avisado sempre que eu postar um vídeo como este, se inscreva no meu canal e ative todas as notificações. Eu sou o Diniz Vieira e que o Universo conspire em seu favor. O Diniz Vieira O Diniz Vieira صând aí luc logrante brasa na trâns o